É nosso, é de lá. Lembrando a você que domingo o Balanço Geral vai participar de um grande evento na Praça da Estação. É o Festival de Bonecos do CESI. É neste evento, ao vivo, que nós vamos divulgar o número da série da nota premiada de R$ 2,00, que vai valer R$ 20,00. Tá aqui, o Gugu veio, deixou aqui na capital e domingão nós vamos falar. O Festival de Bonecos começa às quatro e meia da tarde com várias atividades. Hoje, o Balanço Geral recebe parte do grupo para contar o que mais a população de BH vai poder curtir neste final de semana. Então vem cá, por favor, Lina, Mário, pessoal do CESI, pessoal que faz aí o show de teatro de Bonecos. Chega pra cá, Mário. Ei, como é que chama isso? Ei, CESI Boneco, prazer em conhecê-lo. Tudo bem, aqui ó, que bonitão, hein? Mostra pra câmera lá pra gente, Lina, tudo bem? Tudo bom, né? Olha lá, ó o boneco. Ô, Lina, o que nós podemos esperar domingo à noite? Uma grande festa do Teatro da Marionetes com fios, luvas, varas, todos os tipos de técnica, do boneco mais tradicional ao mais contemporâneo. Aí você vai poder se tornar bonequeiro também, porque tem uma cenografia linda onde as pessoas mexem e mexem sombras e manipulam bonecos. Quer dizer que as pessoas também podem participar? Também podem se tornar bonecos, porque tem uma caça fotográfica que você entra, fica preso nos fios e brinca de ser boneco também. E como plateia, eu acho que vai ser uma maravilha, porque é tudo de graça, com espetáculos de alto nível cultural de Santa Catarina, de Minas Gerais, de São Paulo, de Pernambuco, enfim. De cinco estados brasileiros, reunindo 15 peças teatrais lindíssimas de bonecos desse tamanhinho, até boneco de 5 metros de altura. E você vai estar lá, mano? Eu também, eu faço parte de uma companhia, a Caixa do Elefante de Porto Alegre. E ele, como é que ele chama? E esse é o Césio Boneco, o mascote do projeto. Eu manipulo ele em tudo que é programa de televisão. Posso até cantar uma musiquinha aqui? Lógico! Pega o plano médio aí, câmera. Vim de, vim de, moços e velhos, vim de todos apreciar como isto é bom, como isto é belo, como isto é bom, é bom demais. Olhe, 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 admira, como isto é bom, é bom demais. Césio Bonecos do Brasil! Opa, olha, é difícil mexer com isso daí? É difícil? Ué, requer um certo tempo, porque eu já trabalhei em vários programas de televisão. Esse aqui é uma técnica bem usada em TV por causa do plano médio, justamente isso aqui. Fica mais fácil de fazer, né, filmar, fica mais fácil de você trabalhar ele, né? Dá uma fechadinha aqui pra mim, em cima dele aqui, vamos ver? Olha aí, olha aí que legal que fica. Muito chique, né? Mas lá no Césio Boneco tem várias técnicas, né? São 15 espetáculos de companhias de todos, de 5 estados brasileiros, e a gente vai estar apresentando também da Caixa do Elefante um espetáculo com marionete de fio e teatro de sombras. Então é pra arrebentar mesmo? Pra arrebentar mesmo. E estão esperando quantas mil pessoas lá, mais ou menos? Eu acho que em torno de 30 a 40 mil pessoas é mais ou menos o público. Ainda mais a gente também chamando aqui, incentivando que todo mundo vá lá, eu acho que vai passar disso aí, vamos ver, né, Lina? E uma coisa muito interessante, o espetáculo mesmo que ele vai apresentar tem mais de uma tonelada de estrutura. Então às vezes o pessoal pensa, ah, boneco é uma coisa simples, mas tem coisas muito de superprodução, muito bacana. Os palcos na praça vão estar montados pra receber as pessoas com altíssimo padrão de qualidade. É um destoque dos bonecos. Legal, então a gente tá rodando o Brasil inteiro, né? Sim, essa é a segunda vez que a gente tá passando por BH e é um barato viajar, porque nós somos uma turma, uma tribo de bonequeiros de todo o Brasil, né? Que bom. E a gente viaja com muito equipamento, a gente viaja com 110 toneladas de equipamento. São nove carretas e mais dois ônibus, tudo isso pra dar suporte pra esse grande festival de teatro e boneco. Muito bem, então vamos chamar todo mundo a partir das quatro e meia da tarde, vamos lá, na Praça da Estação, ó, é ao ar livre, você vai lá, vai levar sua família, vai brincar, vai curtir, vai até poder aprender. A gente quer agradecer então, Lina. A gente é que agradece. Obrigado. E lembrando que também pra gente é um presente, tá na Praça da Estação, é um patrimônio material unido com patrimônio cultural e material, que é o boneco. Então, poder fazer essa junção é mágico demais, ninguém pode perder. Isso mesmo, tá aí, né? Pede, aqui ó, olha ali pra mim, ali ó, e você vai mandar ele falar, ele vai fazer assim pra ele, balança! Você vai fazer. Balança! Mas fecha nele aqui, dá a fechadinha nele aqui. Vamos aqui, 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 aqui. Isso, vamos lá. Balança! Isso, tá balançando. Muito bom, Mário, obrigado pela participação de todos, um grande abraço, viu? E se Deus quiser...